Resistir o diabo, lhe fugirá de vós. Aqui no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim a Bíblia Sagrada. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos de pecadores, e, vós, de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converteis o vosso rio em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Meus amados amigos ouvintes, meus amigos do WhatsApp, meus amigos do Facebook, e meus amigos do YouTube, eu sou o pastor Paulo Farias, alguns de vocês me conhecem, e eu tenho agradecido a Deus pela vida de vocês, que têm divulgado o meu trabalho, e a palavra de Deus é sempre ministrada pelo poder do nome de Jesus, porque Jesus é o dono da palavra. E o Espírito Santo, ele dá a palavra para nós. E eu, como pastor, eu quero alertar a toda a igreja, a todo o povo do mundo, do Brasil, e todos os lugares, que o povo de Deus possa abrir mais os olhos. Vamos deixar as coisas do mundo, e vamos chegar-vos a Deus, vamos deixar o diabo de lado. Mas as coisas que o inimigo tem oferecido são as coisas do mundo, e o inimigo tem desarmado tantos crentes, tantos jovens caídos na mão do inimigo, e o diabo tem lançado muitos presos nas prisões espirituais. E eu quero dizer que nessa noite gloriosa, no dia 23 de abril de 2018, junto com o pregador Mirim, irmão Tiago, né? Gustavo, irmão Gustavo, está aqui comigo, junto comigo, fazendo a obra do Senhor, e o montão engravando. Eu quero deixar para vocês, diz a Bíblia aqui, no 7, Chegai-vos a Deus e resisti o diabo. Você tem que chegar mais na igreja, você tem que ler mais a Bíblia, deixar mais esse batizado das coisas materiais, do mundanismo, que às vezes nós deixemos de orar, deixemos de vir para os cultos, deixemos de ler a palavra de Deus, deixemos de ouvir louvores, para nós ver coisas que Deus não se agrada. E é por isso que muitos estão gelados dentro da igreja, já não tem mais visão do Senhor, já não tem mais a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, porque o diabo tem roubado, o inimigo tem colocado muitos presos na mão dele. E é por isso que nesta noite, venha chegar, vamos lavar nossas mãos, pecadores, vamos se humilhar, vamos chorar, vamos clamar a Deus, vamos vir para os cultos, não é verdade? Nós temos que estar no culto, orando a Deus, aleluia, glorificando o nome de Jesus, vamos parar de adorar esse mundo, vamos se aproximar perto de Deus, e resistir ao diabo, porque o diabo, ele não dorme não, sabe? O inimigo, essas almas, ele é covarde, mas você que é chamado por Deus, para ser filho de Deus, nós temos que fazer a diferença. Não é verdade? O que eu estou dizendo para o povo aí, rapidamente? Obrigado.